Daí, minha gente! Boa noite! É o quê? Acho que quase 11 horas da noite. Maduna madrugada. É. Uma reflexãozinha. É, desse jeito. Gente, mas antes de começar, eu quero pedir pra vocês não esquecer de dar uma força pro Manuel e Elma do plantio. Sim, ela hoje passou quase o dia todo lá no hospital com a criança, né? O filho dela teve um problema no pé devido à batida e vai voltar quarta-feira né? São informações que eu tenho, porque eu procuro ter informações corretas pra dar pra vocês. O resto é só enganação. Em questão, teve um outro canal aí que falou da Vânia falar Ai, a minha cunhada, eu comprei o forno da minha cunhada. Olha, se ela falou em cunhada, foi pra disfarçar, né? Porque não tem nenhuma cunhada lá que se dê bem com ela. De repente, ela disse que comprou aquele forno da cunhada mas ela botou na cunhada pra, né? Pra se livrar de alguma coisa. Com certeza foi o irmão que ia botar um forno bom no... lá no fogão a lenha da mulher. Separou, não deu certo, vendeu por alguns caraminguá. Porque ali ninguém dá ponto sem nome a gente. Acredite se quiser. E é desse jeito. Mas que Dona Vânia do Salgado não se dá bem com nenhuma das cunhadas, ela tá querendo que todo mundo se fere. E só ela fique de boa na lagoa. É desse jeito. Mas vamos lá. A Elma botou a conta do Pix e o número da conta do banco. Espero sim, gente. Não precisa ser muita coisa não, viu? 5, 10, 15, 20. O que vocês puderem. Porque eu sei também que o mar não tá pra peixe. O mar tá é pra tubarão. Olha só. Olha aqui. Essa aqui é a bebê. Deitei aqui pra não fazer tanto barulho. Ventilador ligado pra ela. Lá no fundo tá a aloinha e a pretinha. Minha vida é essa. Graças a Deus. Sou feliz. E você, meu compadre, minha comadre, como diz o tiozinho, né? É... Procure criar um cachorro, um gato, um papagaio, pra você ser feliz. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz com as próprias mãos. Seja feliz com os próprios braços. Seja feliz com você mesmo. Existe muita coisa horrorosa, horrorosa, gente, aqui nessa plataforma. É uma coisa, assim, que me deixa muito triste, sabe? Tem gente que abre canal aqui na plataforma e... Porque fulano, cicrano ou beltrano não ajuda, aí as pessoas se indignam, ficam bravas, ficam com rancor, né? Mas aí eu pergunto, se você abre um canal, você não pode lutar com suas próprias pernas? Você tem que culpar alguém do seu... Da sua... Ah, meu Deus do céu, como é que eu posso dizer? Eu nem... Não me veio a palavra da sua incapacidade. Porque a pessoa, gente... A pessoa que abre um canal no YouTube, que espera que a outra pessoa fale de você pra você crescer, é porque você não tem capacidade de vencer sozinho. Aí você culpa outras pessoas porque não querem dar aquele empurrão. Ô, minha gente, me poupe. É... Tem coisa aqui que a gente, assim... Olha... A gente sofre tanta decepção, mas tanta dece... Muitas decepções. É... Com pessoas que vocês querem bem, com pessoas que vocês desejam o bem, com pessoas que você tem estima, Aí, de repente, a pessoa, ele passa assim uma rasteira. Se você for... Se você é forte, você não... Você não cai. Você fica em pé. Gente, quantas rasteiras eu já levei? Quantas? E vivo levando. Vivo levando rasteira. Mas tô aqui. Firme e forte, né? É... Tem algumas pessoas que dizem assim... Ah, eu não vou... É... Querer derrubar Amado Prado. Porque a coitadinha é uma velhinha. É... Tem o YouTube que passa a se sustentar. Tá enganado? Tá enganada, enganada, enganada... Enganados, né? Masculino e feminino. Primeiro que eu sou aposentada. Aposentada porque eu trabalhei muito. Não é encostada do INSS, não. É aposentada por tempo de serviço. Segundo, com 67 anos, se eu não estivesse aqui na plataforma, juro pra vocês, eu estaria trabalhando em outra coisa. Porque eu não sou a riada. Eu não sou a riada. Eu não sou a riada. É... Tem pessoas, minha gente, que tem inveja de Amado Prado. Por quê? Amado Prado vem, Amado Prado fala, Amado Prado não tem medo. É... Se vim é BO, vem. Se não vim é, também tá ótimo. E por aí vai. Se um dia eu tiver que responder um BO, eu respondo. Respondo por minhas atitudes. Respondo por aquilo que eu faço. Agora, você querer botar um BO nas costas de Madu. Sem... Sem argumentos? Sem argumentos? Né? Aqui você se depara, aqui na plataforma, minha gente. Você aí que tá começando. Você que quer entrar na plataforma. Você se cuide. Porque o que você mais encontra aqui é pessoas que queiram te derrubar. É. Pessoas que não têm a capacidade que você tem, né? De erguer o canal, de seguir em frente com o canal, de ter a visualização que você tem. Aí a pessoa fica com inveja. Inveja. É inveja. Falta de capacidade. É. Falta de capacidade. É triste ver uma mulher, ver uma mulher, ver um homem incapaz. Querer botar culpa em alguém da sua própria derrota, né? Querer botar culpa em alguém, daquela em alguém ter sucesso. Você querer ter sucesso. Você querer ter sucesso nas costas daquela outra pessoa e não conseguir. É triste, né? É muito triste. Tem pessoas aqui na plataforma que se você ganhar um presente, a outra já fica dizendo, tá pedindo. Ah, é porque você não pediu, mas você deu indiretas. Gente. É. Gente. Isso é o quê? Não é inveja? Não é inveja. Tem pessoas que se enganam. Tem pessoas que se enganam. Olha, gente. Deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Tem uma pessoa aí que eu ainda vou rir tanto, mas tanto. Eu vou rir tanto ainda, com pena, com pena, com pena. É verdade. Porque tem pessoas que acreditam em pessoas que estão mentindo pra essa criatura e a criatura não vê. A pessoa está sendo enganada. A pessoa está sendo enganada, mas não se toca. Se faz assim de tão inteligente. Eu sou um must. Eu sou um must. Mas está sendo assim, enganada, minha nossa senhora. Eu que sei que a pessoa está sendo enganada, eu fico rindo. Eu fico rindo à toa. Vocês não estão entendendo nada, né, minha gente? Mas um dia vocês vão entender. Ah, mas vão entender. E aí vai ser a minha vez. Vai ser a minha vez de dar gargalhadas. Gargalhadas. Porque tem pessoas que se iludem com outras que nem existem. Mas não existe. Com fakes. Tem pessoas que se apaixonam com fakes. Tem pessoas que transbordam a sua vontade usando um fake. Eu, eu fico só, eu fico, eu fico na moita. Eu tô só na moita. Eu tô só prestando atenção passo a passo. Aí, eu quero ver aonde é que vão se esconder na hora que passar essa vergonha em público. E eu quero ser a primeira a chegar aqui, gente, e dizer, bem feito. Tome-lhe pau e tome-lhe pica. Vai ser desse jeito. Eu vou dar tanta gargalhada. Aí, eu quero ver o que estas pessoas... Não vejo a hora de chegar a esse momento. Não vejo a hora de chegar a esse momento. Olha, gente. Gente, brilhantes. Eu tô comentando uma coisa aqui pra vocês. E a minha cabeça tá assim, ó. A milhão. A milhão. Porque eu não vejo a hora. Vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora. Da... De uma certa pessoa Que acha que tá assim Com a bola toda Sumir. Porque eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Que na hora que esta pessoa souber Que foi enganada Ou enganado Sei lá o que Esse tempo todo Ou vai enlouquecer Ou vai sumir De tanta Vergonha Se tiver Se tiver Se tiver Se tiver Mas eu tô aqui no meu camarote Eu tô sentada no meu camarote Só esperando A boca rota É desse jeito Maduzinha é assim Tá bom? É bem assim Boa noite Boa noite minha gente Fui madrugada com uma dor É desse jeito Pense Pense nessa reflexão Que eu fiz agora É uma reflexão E quem quiser guardar pra si Que guarde Não vou dar nome aos bois Mas eu vou repetir Estou sentada No meu camarote Só esperando A hora da boca rota É bem assim E eu vou dar muita risada É aquele ditado Que ri por último Ri melhor Pense nisso Fui minha gente Boa noite Boa noite